Eu vou tentar correr um pouco, aliás, o tempo está reduzido, não sei se eu vou conseguir passar por todas as transparências, e também não vou ficar só falando dos combustíveis fósseis convencionais, os fluidos, que são os mais importantes, petróleo e gás, sólidos, o carvão mineral, que no Brasil não é quase explorado, e o combustível nuclear, o urânio, que o Vargas já colocou aqui no comentário dele, que pode ter uma importância futura para o país maior do que hoje. E vou tentar também fechar com uma questão mais do contexto energético, como foi feito, porque senão não há razão de discutir apenas recursos isoladamente. Aqui, o balanço energético brasileiro é mostrando a situação de cada um desses combustíveis fósseis energéticos. O petróleo, esse número, está em mutação. Aqui é o dado do balanço energético brasileiro referido em 2012, mas isso vai mudar completamente. Então, esse número aqui... Bom, esse número é correto porque é a produção brasileira, esse daqui é que vai mudar. E o gás natural também, acho que vão mudar junto. O carvão é o mais abundante no Brasil. E, olha, se nós fizéssemos essa conta indevida, como disse o Estrela, de fazer essa divisão, quanto tempo daria os nossos recursos e reservas juntos com esse consumo tão baixo? É uma coisa absurdamente longa. Mas isso mostra apenas que o carvão é o mais abundante aqui da lista e já colocado em toneladas equivalentes de petróleo, portanto, em unidades de energia, e é o menos usado. E, aqui embaixo, o urânio, que também tem uma situação parecida, embora não tão exagerada quanto o carvão. O Brasil tem a vantagem da percentual alto de energia renovável, comparado com o mundo, como está aí mostrado. O mundo usa maciçamente combustível fóssil. 80% do consumo de energia primária mundial é a soma de petróleo, gás natural e carvão mineral. É muito alto. No Brasil, nós não consumimos tanto combustível fóssil por causa do uso da hidrolicidade do biocombustível. Isso aqui é um mundo, é participação percentual dos diversos combustíveis e fontes de energia, a biomassa caindo sempre desde a Revolução Industrial, aqui começa em 1850, estabilizando com as biomassas modernas, onde estão os biocombustíveis. O carvão mineral, preto, o petróleo em verde, a razão disso não foi a Petrobras que fez, mas foi o Instituto Francês do Petróleo que viu o petróleo verde. E ele cruza com o carvão em participação percentual já depois da metade do século XX. O carvão era percentualmente ainda o mais importante até aqui. Agora, veja aqui a situação atual, mais ou menos, isso aqui está parando um pouco depois de 2000, mas essa é mais ou menos a situação atual. A dominância do combustível fóssil. A hidrolicidade e o nuclear estão baixinhos aqui. Aqui mostra a mesma coisa em números absolutos. Isso aqui é uma projeção, até 2030, mas por aqui a gente vê a situação atual. O petróleo sobe, está em primeiro lugar, o carvão sobe mais, a derivada dele é mais acentuada. Em segundo lugar, o gás natural e depois os outros, como a outra curva mostrou. O carvão tem subido muito. Isso aqui é a situação do Brasil, todos conhecemos, como o meu tempo é muito pequeno, e eu vou pular essa nossa informação. No Brasil, o importante é petróleo e o gás natural. O carvão mineral não tem muita importância e o urânio ainda não tem, embora cresça. O pré-sal mudou o panorama, como já se discutiu bastante aqui, do petróleo e o gás natural no Brasil. O futuro deles também discutiu, se é apenas, eu reforço a mesma opinião, que eles, apesar dos dados, muitas vezes mostrando um declínio, ele tem ainda uma expansão da produção considerável, ressaltando as novas descobertas, como um exemplo é o pré-sal e o gás não convencional norte-americano. A questão da discussão que já se fez aqui do impacto ambiental do gás não convencional dos Estados Unidos e a mitigação dele. Petróleo offshore no Brasil, há muito tempo, desde a década de 70, que a nossa produção de petróleo se dirigiu ao mar, em águas bastante profundas. A tecnologia foi apropriada pela Petrobras de maneira exitosa. Há também problemas de impacto, não só o gás não convencional, obviamente que o petróleo no mar, se houver o que aconteceu no Golfo do México, seria um impacto muito sério. Em menor escala, tivemos um problema também de vazamento, porque, obviamente, no mar, qualquer vazamento de petróleo tem um impacto maior, embora a tecnologia se destine a evitá-lo. aqui é o progresso da Petrobras ao longo dos anos, o pré-sal, a mudança, a perspectiva de aumento enorme, esse número ainda é polêmico, 60, 80 bilhões de barril, mas, de qualquer modo, muito maior do que 14. a participação da indústria nacional, a política para isso, a nova política do governo, que causou uma reação de alguns, mas os investidores privados entram como parceiros, não tem havido grande dificuldade com isso, de associação com a Petrobras. Aqui, já falou estrela, obviamente, que há um problema logístico, distâncias muito grandes e profundidades altas e este é um dos problemas que está sendo equacionado e não deverá haver obstáculos à produção do pré-sal que já começa. A mesma coisa, chamando a atenção apenas para o problema das instalações submarinas em ritmo crescente, na COP, há um envolvimento bastante grande nessa parte tecnológica aqui junto com a Petrobras, da produção do petróleo em água profunda. A questão do regime de partilha já foi discutida, a vantagem ou a desvantagem de cada um deles, o Brasil tomou a decisão política de sair do regime de concessão para partilha na área do pré-sal, admitindo que a probabilidade de achar petróleo aumentou muito e o risco do investidor diminuiu. Então, seria interessante para o país assumir maior controle das reservas. O problema do royalty até está em discussão agora no Congresso, também já foi discutido aqui. eu vou me dar o direito de pular esse detalhe, mas é importante, politicamente importante, objeto de uma polêmica enorme, a dificuldade, o veto da lei, a derrubada do veto, enfim. Problemas atuais de combustíveis, nós tangenciamos já na sessão anterior, a um desequilíbrio entre preços relativos dos combustíveis fluidos. Isso é muito importante e é desastroso e o Goldenberg tem razão, está sufocando a indústria do etanol no Brasil, no momento, esse preço ia inonerando a Petrobras, que acaba importando a um preço maior do que vende no mercado interno dos derivados. esse consumo aumentou, houve um estímulo à compra de automóveis, a população que melhorou de renda tem se servido disso e, se nós temos automóveis, também tem o direito a ter. O que o Brasil faz hoje é o que o Ford fez nos Estados Unidos na década de 1920. Por outro lado, problemas da expansão da capacidade de refino da Petrobras, o atraso da refinaria do Rio, a não entrada da Venezuela na refinaria de Recife, não é? Então, isso tudo, somado, tem dado um problema que leva o país a importar derivado de petróleo. E os problemas atuais da Petrobras, não é? Até hoje, nós produzimos em grande parte um petróleo pesado e exportamos e importamos mais leve para fazer um blend para o refino nas nossas refinarias que já estão saturadas, como o Estrela mostrou na sua capacidade, não é? A da Venezuela, não, a de Recife vai processar óleo pesado, parte do óleo do pré-sal não é pesado como esse, esses problemas tenderão a serem resolvidos, mas há um diferencial de preço nesse óleo pesado que o Brasil exporta e no óleo leve que ele importa, isso já onela a Petrobras. Agora, o pior mesmo é a importação de derivados, porque o preço internacional acaba, às vezes, sendo maior do que o interno por determinação do governo para controlar a inflação e isso fica na conta da empresa, não é? Então, há um problema de fluxo de caixa, já foi mostrado aqui, para fazer face aos pesados investimentos para o pré-sal. Então, o lucro da Petrobras caiu, o que não significa que ela perdeu, que ela deixou de ter lucro, como, às vezes, a imprensa noticia confusamente. Ela reduziu o seu lucro e não entrou no vermelho, não é bem isso. Carvão mineral é o outro combustível fóssil, muito pouco usado no Brasil, em contraste com o mundo, o mundo usa carvão, como eu mostrei lá no gráfico, o Brasil tem a maior reserva e recursos de combustível fóssil mineral é o carvão. É usado na siderurgia um coque importado. Aí vem um problema tecnológico. Há alternativas tecnológicas que permitiriam usar carvão nacional, mas nós usamos maciçamente a tecnologia siderúrgica de alto forno, grandes, apesar de termos uma importante siderurgia também a carvão vegetal, o que é uma solução interessante. Em quantidade pequena, usa-se na geração elétrica, principalmente no sul do país. Há novos projetos em outras regiões, inclusive aqui no Rio de Janeiro, mas não somam uma potência muito grande. Isso aí é o quadro internacional, produção no mundo, o carvão tem aumentado, ele é muito usado na geração elétrica no hemisfério norte, não só nos países envolvidos, mas também na China, na Índia, os Estados Unidos e a Europa toda, tirando a França, que usa muito nuclear, mas, e os países do norte, alguns deles, como a Noruega, que usam hidrelétrica em grande quantidade, mas fora isso, a Alemanha mesmo usa muito carvão. Aqui, na geração elétrica, mostrando também essa presença forte e crescente do carvão nesse período de 1973 para 2007 e a participação enorme, além dos Estados Unidos, na China, na Índia e a pequenina participação no Brasil. Novamente, o carvão no mundo, comparando o mundo, os países envolvidos da OCDE, Estados Unidos, China e Índia e o percentual na geração elétrica, muito elevado. Isso eu mostrei já. o Brasil, o carvão, eu já falei, são dados específicos dele, usados na geração elétrica em pequena quantidade e o carvão siderúrgico importado. Isso aqui é tecnologia, é pesada, a produção do carvão, tanto quanto a do petróleo também, é muito pesada e uma parte dela é feita a céu aberto, o que hoje é obrigado a recompôs, está sendo feito isso, a paisagem, não é? E uma parte é subsolo, não é? e tem problemas de trabalho, mas que no Brasil não é muito grave, tanto quanto aconteceu em outros países, como a China em particular. O nuclear, ela tem a vantagem de, entre as fontes não renováveis, não emitir gás ou efeito estufa. eu vou dar uma pequena atenção a esse ponto lá no fim, que foi uma questão que eu discordei do Estrela, eu acho que não é, não podemos descartar o efeito estufa ou a mudança climática, embora podemos discuti-la cientificamente, mas, por um princípio de precaução, é bom ter uma política prevenida. Agora, o nuclear tem a preocupação do ocidente nuclear, não é? o caso de Fukushima, onde houve um terremoto, um tsunami, mas, revelou um erro gravíssimo, desnecessário, o reator ficou protegido, o prédio do reator resistiu, mas, o gerador de emergência estava do lado de fora. Isso é uma burrice monumental, admirado, que os japoneses façam isso. E o pior que nós também é que não temos, graças a Deus, de tsunami, mas temos de proteger o gerador diesel. No Brasil, representa 2% da potência elétrica em capacidade instalada, embora, em geração, seja mais, porque o fator de capacidade dos nossos dois reatores tem sido muito bom, na faixa de 80%, e, tipicamente, a hidrolicidade tem um fator de capacidade de 50%, então, utiliza-se mais o equipamento nuclear. no governo Lula foi tomada a decisão de fazer o Angra 3, não é? É o segundo reator do acordo nuclear com a Alemanha, que foi um absoluto fracasso, porque previa oito reatores em 1990 e, em 50, em 2000, Goldenberg, Vargas e outros colegas da Sociedade Brasileira de Física participaram dessa discussão histórica, não é? desde o tempo do governo a energia nuclear, além de servir para a geração elétrica, o uso do urânio, ele pode ser usado na propulsão naval, mas militar, submarinos e porta-aviões, de fato, são os que usam. No Brasil, há um projeto de um submarino nuclear, ele teve um uso militar sério, explosivo, na bomba nuclear que o Japão usou no fim da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos usou no Japão no fim da Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. O Brasil obdicou de fazer a bomba nuclear pela Constituição e por três acordos internacionais. Também tivemos, alguns de nós, participação nesse debate, novamente citando aí os meus colegas da Física. o Tratado Tlatelouco, latino-americano, o tripartite com a Argentina e a Agência Internacional de Energia Atômica, entre os dois países, e o TNP assinado no governo Fernando Henrique. O Brasil se veda a usar armas nucleares no sentido. A política nuclear do governo Lula não aceitou a alteração do TNP, do Tratado de Profeiração proposta pelos Estados Unidos, o que eu acho que foi correto, tendo em vista a ideia de proteção da tecnologia do enriquecimento que foi desenvolvido no Brasil, em substituição à tecnologia do acordo nuclear, que também não funcionou, chamado jet nozzle. E foi desenvolvido o enriquecimento do urânio usando centrifugação com êxito. O projeto do submarino está em andamento em um ritmo muito lento, muito lento, muito atrasado. Ele só é superado em termos de lentidão pela política espacial brasileira, que é um desastre absoluto tecnológico. Enfim, também é bom lembrar que, além desses usos, há utilização na medicina, na indústria das radiações nucleares. E há um reator multipropósito em andamento no Brasil e que vai ser basicamente feito na Argentina. Novamente, eu acho que o Brasil tem um problema de timidez tecnológica terrível. nós somos um país com as exceções de praxe, da Embraer, da Petrobras, aqui discutida, um país tecnologicamente capenga. bom, mas isso é um outro assunto. Problemas atuais da geração elétrica que tem a ver com a questão do uso dos combustíveis, tem a preocupação novamente com o racionamento desde 2012, não como naquele de 2001, quando faltou energia, mas o nosso problema tem sido dificuldade, nós não usamos, nós não fazemos mais as hidrelétricas com reservatórios, usamos agora todas essas, Rio Madeira, Giral, Santo Antônio, Belo Monte, são usinas a fio d'água, elas não, nós discutimos muito reservatórios que não existem. O reservatório de Belo Monte é uma piada, 500 km² e há uma discussão internacional imensa por um reservatório que não existe, é igual a batalha de Tararé das piadas, mas há um problema, o que existe é a dificuldade de sustentação do sistema elétrico, não é? Quando as chuvas diminuem, nós ligamos termoelétricas e passamos desde 2012 usando termoelétrica, encarecendo muito a energia e poluindo o ambiente, a vantagem da nossa energia renovável aí fica prejudicada, não é? Essas termoelétricas, além da questão da poluição, eu discordo do critério de leilão para defini-las. É muito simples, como elas são feitas para não serem usadas, exceto quando não há água, o critério não leva em conta a eficiência da operação delas e o custo do combustível, e sim o investimento, porque o investimento vai ficar parado. Então, há um critério chamado custo-benefício, que foi definido já no início do governo Lula, em que eu discordo dele. Eu não acho que as nossas termoelétricas são boas, elas são uma variedade de tecnologias, algumas de óleo diesel, carvão, carvão antigas, não são eficientes, poucas de gás natural, é um circo dos horrores, é um exército branca-leone, mas que agora está sendo cada vez mais solicitado pelo problema das usinas a fio d'água. Então, nós temos esse problema. Bem, vamos passar adiante, que isso é muito óbvio. É isso tudo que eu falei, eu acho que está aí escrito agora, eu também posso pular, porque é redundante. Agora, isso cria um problema, o Brasil tem uma matriz energética limpa, mas terá de passar para outras formas além da hidrolicidade em um certo prazo. E nós estamos antecipando isso por esses problemas que já citei. Outro problema aqui é o uso do bagaço de cana. Ele é pessimamente usado em turbinas de baixa pressão, de baixa eficiência. nós não conseguimos uma política adequada para o uso do bagaço de cana. Acabou a minha exposição, mas eu uso um pouquinho do tempo para acabar. Vou pular aqui esse pedaço. A situação energética nacional, eu poderia dizer que tem alguns pontos positivos, descoberta do pré-sal, obviamente, aumento da participação da indústria na indústria do petróleo, e o governo atual teve essa preocupação, em vez de importar, de mandar fazer as plataformas todas na Ásia. A interrupção da privatização do setor elétrico, que eu acho que não foi bem feita, e a volta do planejamento com a criação da empresa aqui do meu amigo Tomaskin, que é, voltou ao planejamento, isso para mim é positivo. A redução do custo da energia eólica foi muito importante no Brasil, ela caiu muito o custo, e a eólica virou uma oportunidade que está sendo expandida. A universalização da energia pelo programa Luz para Todos foi um êxito, exceto nos sistemas isolados, onde não funcionou o Luz para Todos. Instalação da regaseificação do GNL, nós temos dois pontos de regaseificação, dando certa flexibilidade para a importação, o que vem da solução da crise com a Bolívia sobre o gás natural, que foi bem resolvida. Perdemos lá uma refinaria vagabunda da Petrobras, que não servia para nada, para a Petrobras, servia muito para os bolivianos, que resolveram tomar conta dela, mas o gás natural foi garantido com a negociação de preço que acontece no mundo todo. O Brasil assumiu uma coisa interessante aqui, metas de redução de emissões de gás do efeito de estufa, levados à famosa conferência do clima de Copenhague pelo próprio presidente da República, que deu uma grande repercussão. Prorrogou a concessão das hidrelétricas antigas e, com isso, reduziu tarifas para os consumidores, embora essa redução acabou mascarada por outros aumentos da tarifa, mas, de qualquer modo, foi uma solução. Agora, problemas. Atraso nas obras das refinarias, já foi dito aqui, importação de derivado de petróleo e política de preço de combustível que sufoca o etanol. A queda da produção de etanol no Brasil, o etanol já tinha superado a gasolina em termos de consumo e diminuiu abaixo da gasolina. E, pior, nós importamos etanol dos Estados Unidos, exportamos um pouco de etanol como faz a Petrobras com o petróleo e importamos um pouco de etanol. Agora, importamos etanol de milho. O etanol de milho usa combustível fóssil na sua produção. Então, agora, você pode dizer, a culpa dessas emissões é lá dos americanos, mas, nós estamos entrando nessa... Isso é horrível. O Brasil não pode se orgulhar de usar etanol de milho importado dos Estados Unidos e dizer que isso é limpo. Não é limpo, é sujo. Então, isso é ruim. Interrupção da energia elétrica. Todos nós já vimos aqui, isso não é bom. Não é por falta de energia, mas é por acidente na transmissão em geral. Dificuldade financeira da Petrobras, que é conjuntural, mas é pesada, como também já foi dito aqui na parte anterior. Dificuldade financeira do grupo Eletrobras. essa é suicida, não é conjuntural. A Eletrobras está inviabilizada tal como ela é. Vai ser uma Eletrobrasinha, vai ficar um anãozinho, porque diminuiu a metade a receita dela. Isso tinha que ser feito de outro modo. Reduzir a tarifa foi correto de usinas antigas, mas não podia ser feito a machadada como foi feita, porque as empresas, não a Eletrobras, essa pode até acabar, mas a Chesf, Furnas, a própria Eletronorte são geradoras importantíssimas no Brasil e tem um papel, inclusive, na expansão da hidroecidade. Eu acho que não foi bom isso. Isso continua, não é um problema passageiro. gargalos da indústria nacional de equipamentos para a produção de petróleo. Estão sendo equacionados, isso é um problema que a Petrobras cuida, mas há gargalos. Acho que o Brasil precisava de uma nova empresa tecnológica. Discutimos tanto isso, eu não queria que o Estrela naquele tempo saísse, eu cheguei a falar até com a Dilma sobre isso, da direção da Petrobras, estava se discutindo exatamente algo desse tipo. há um problema tecnológico no Brasil. Dificuldade dos rótulos, já foi mais do que discutido, o Tom Maskin, inclusive, abordou também esse assunto. Necessidade de maior desenvolvimento tecnológico na indústria nacional de energia, isso é um desastre brasileiro. Os senhores veem o automóvel, eu sou velho, eu sou do tempo que a Coreia era o palco da Guerra Fria, toda destruída. Hoje, a Coreia do Sul inunda o mundo de automóveis, do Brasil, de automóveis de todo tipo, e o nosso automóvel, eu me lembro do Fenemê, Alfa Romeo, não há uma fábrica de automóveis brasileiros, o pobre do Gurgel foi para o espaço, o que é? Nós somos burros? O que os brasileiros são idiotas? Não conseguem botar os parafusos no lugar? O caso da energia eólica, nós viramos um bom mercado, caiu o preço, grau 10, para ir para a EPE, que faz o leilão. Agora, vieram 11 empresas para o Brasil, duas ou três chinesas, não tem nenhuma brasileira, tem uma agora em sociedade, é verdade, então, tem meia brasileira no meio de 11. Bom, deixa para lá. e as alternativas energéticas, incluindo a eficiência, o biocombustível, a eficiência energética não vai bem. Os nossos automóveis estão transitando de automóveis menores para automóveis grandes, a classe média adora jipe com tração na quatro rodas, eles fazem dieta para ficar magrinho e entra aqueles magrinhos, acabou meu tempo, vou parar, naquele carro de três toneladas. Transporte público, nem se fala, essas manifestações dizem respeito a isso. Biocombustível de segunda geração, a COP está trabalhando nisso, o Instituto lá em Campinas, mas muito menos do que devia. Solar, quase nada, resíduos humanos é um problema de saúde pública, é um problema de emissão de gás no efeito. Se você me der licença de roubar um minutinho, eu queria falar de um assunto que, isso eu pulo, pulo, você vê que eu estou pulando tudo, pulo também, eu só acho que tem um assunto que tem a ver com aquilo que foi dito aqui e eu acho que merece atenção. Tudo isso está pulado. energia eólica, energia eólica, solar, isso também, emissões de gás efeitos. Eu acho que esse não é nem meus dados, isso não é o importante, é uma discussão mundial, tem a ver com o uso do carvão. O carvão só sobrevive com algum sistema de captura, o chamado CCS. A Petrobras desenvolve isso com o interesse de reinjeção de CO2, apresentada aqui pelo Estrela lá, ela desenvolve essa tecnologia. Pensando, o pessoal da PUC lá de Porto Alegre tem estudos sobre armazenamento geológico. O Brasil aqui, a meta que o Brasil se propôs lá em Copenhague é essa daqui, mas eu devo dizer que há um problema, o panorama está mudando. O Brasil conseguiu reduzir o desmatamento que é o grande emissor de gás do efeito estufa na contabilidade internacional e reduziu bastante, continuou reduzindo. Ali, lá embaixo, está reduzindo. Mas, agora, empatou a emissão por desmatamento com a energia, o que muda a qualidade do problema. que, até agora, o nosso objetivo de redução de gases foi diminuir o desmatamento que era o grande emissor, mas, agora, não é mais. Empataram, porque as duas curvas, a da energia, as emissões subiram. A posição colocada pelo Estrela é respeitável. Quer dizer, não há certeza absoluta. A ciência, vocês são cientistas, não é o domínio da certeza absoluta, é o domínio aonde se discutem as coisas e podem ser ou não ser. E, às vezes, é e depois deixa de ser. Vamos lembrar que, no século XIX, os físicos acreditavam no calórico, que era um fluido, e que, depois, descobriram que não existia o calórico. Calor é uma forma de energia e por aí vai. Então, é assim mesmo. Agora, eu acho que há um princípio de precaução. Se há possibilidade de efeito estufa ter consequências severas de eventos climáticos e, se há uma correlação das emissões com o aumento da temperatura global, é bom ter políticas prevenidas para isso, ainda que o debate científico possa continuar com diferentes opiniões. O consenso majoritário é que há o efeito estufa. O último relatório do chamado Painel Intergovernamental de Mudança Climática, alguns de nós já temos participado disso, eu participei, em Goldenberg, colegas de outras universidades, é que, feita a subtração dos efeitos naturais, há ainda uma parcela que se supõe atribuída a efeitos antropogênicos. Ou seja, os efeitos naturais conhecidos não descrevem a evolução da temperatura recente da Terra. Então, incluem-se os efeitos antropogênicos e aí se chega a algum resultado. Isso vai dar ainda muito pano para a manga, mas, se houver os efeitos de mudança climática, é preciso uma política nessa direção, porque eles podem ser muito severos. aumento do nível do mar nas áreas costeiras, eventos severos que o Brasil, mesmo sem mudança climática com ela, é vítima frequente de nossa cidade aqui do Rio, das mortes na serra, principalmente das populações mais pobres que vivem em áreas muito perigosas, devido a grandes temporais. muito obrigado. Obrigado, Pingeli. Esperar os debates. Aqui o problema é sempre o mesmo. Nós temos aí, o da Silva, que é aqui do lado, tem uma hora certa para ir almoçar. Então, nós temos que tomar cuidado. Na vez anterior, no depoimento do Estrela, nós não conseguimos dar a palavra livre para quem quisesse. Então, de novo, eu peço aos debatedores que eles fiquem nos seus cinco minutos. E aqui, eu vou inverter um pouco os debatedores, começamos pelo professor José Goldenberg. Eu não vou fazer nenhuma observação, porque eu vou falar à tarde sobre assuntos parecidos, e a minha apresentação é complementar à de Pingeli. queria fazer só uma observação, que é a seguinte, o resumo da sua apresentação foi modificado de uma maneira muito positiva, porque o resumo da sua apresentação mostrava apenas as grandes coisas boas do sistema energético brasileiro. E agora, você acrescentou uma tabela buscando os problemas. Eu achei que você... Estava lá. Essa página devem ter eliminado quando mandaram para mim. Porque, veja, o Cordano, essa aqui é uma reunião da Academia Brasileira de Ciências. Quer dizer, e há governo no país, existem várias instâncias de governo, existiu o legislativo, existiu o executivo. E o que nós podemos fazer, como cientistas, e eu acho que foi feito na reunião anterior, é chamar atenção para problemas que não estão sendo traduzidos corretamente em políticas públicas. Nós não somos pessoas que fazem as políticas públicas. Alguns de nós já fizeram no passado, ocuparam posições importantes do governo. Como a Academia de Ciências, acho que é nossa obrigação chamar atenção para correções de rumo que precisam ser feitas. E eu acho que, sob esse ponto de vista, a apresentação interessante, eu acho que eu quero abrir mão do meu tempo em favor de Tomaski. Razão absoluta. De fato, esse é o objetivo deste simpósio. Nós estamos querendo justamente levantar ideias para transformar isso aqui depois em uma espécie de um libelo, de um documento da academia visando esses problemas. Políticas públicas, apresentar sugestões ao governo, enfim, quem quiser poder executar as sugestões. Aqui, o que nós estamos querendo é ver de que forma a ciência, a ciência brasileira, pode ajudar nesses aspectos todos. O que nós acabamos de ouvir aqui do professor Pinguelli é sobre a matriz energética brasileira, como é que ela se comporta, como é que ela pode evoluir. e na nossa parte aqui dos recursos, os recursos minerais, o que é importante realmente são os combustíveis fósseis, que elas foram objeto da palestra anterior também, e urânio como mineral, prospecção de urânio e coisas desse tipo. Então, essas coisas serão, obviamente, levadas em conta. Eu lembro aqui que nós estamos gravando, nós estamos gravando e nós teremos a transcrição dessas falas todas que houve por aqui. E, a partir dessa transcrição, nós vamos tirar uma série de elementos para uma discussão futura. Nós, provavelmente, vamos produzir um livro através de comissões de pessoas escolhidas adequadas para vários capítulos desse tipo. E, em seguida, com esse livro, nós vamos, de novo, buscar discussões, então, será daqui, sei lá, seis, oito meses, algo desse tipo, com relação a uma proposta justamente na linha que foi mencionada. Então, essa é realmente a ideia. O segundo debatedor seria o professor Vargas. Segundo debatedor, cinco minutos. O Pingeli trocou numa tal gama de problemas, uma abordagem, evidentemente, muito abrangente, interessante, difícil focalizar aqueles pontos que talvez merecessem alguma atenção. mas eu queria, desde logo, fazer um reparo, louvando, evidentemente, a posição do governo atual de recusar o tal protocolo adicional sobre a fiscalização da área nuclear, a intrusão da Agência Internacional de Energia Tônca, inspirada pelos Estados Unidos, com esse protocolo adicional. Eu devo dizer que o Brasil já havia recusado isso há muitos anos. Eu fui o representante junto da Junta de Governadores da Agência Internacional de Energia Tônca e o Brasil foi expulso da Junta de Governadores, substituído pela Argentina por pressão americana por isso, porque nós não aceitávamos o tipo de fiscalização absolutamente inclusiva que era proposta naquela época. Posteriormente, eles recusaram que é o objeto dos acordos atuais, corrente de fiscalização. E agora vem com o protocolo adicional que, efetivamente, nós devemos recusar. Muito bem, essa é uma observação. Agora, eu queria tocar sobre o problema de dois elementos minerais de interesse para a energia em geral importantes. Um é o tório, o problema do tório. O Brasil já foi o maior produtor de tório e de terras raras do mundo através da Orquima. A Orquima foi nacionalizada e o Krumholz, que foi o criador da empresa, morreu com grande tristeza, entre outras coisas, porque o governo brasileiro deixou caducar 43 patentes que ele havia tirado. há pouco tempo nós fomos atrás dessas patentes. O Brasil não tem, o INPI não tem, mas a Inglaterra tem, a Alemanha tem, a França tem. O Canadá não fornece essas cópias e por coisa que o Canadá acaba de comprar uma mina de terras raras em Araxá. Bom, terras raras e tório andam juntos. Na medida que as terras raras aumentaram de um fator de 10 de preço, que é o monopólio chinês, saiu de 5 mil dólares a tonelada para 50 mil dólares a tonelada. Então, o tório associado fica muito barato e é indispensável que a gente volte a lidar com o problema do tório por via das terras raras que também são importantes em geral para a indústria. Eu não quero fazer mais comentários sobre o problema do tório. A China e a Índia, como eu já havia observado anteriormente, estão com reatores de quarta geração, o da Índia para funcionar daqui a um ano, 300 megawatts, que eles esperam seja um padrão de venda para o mundo inteiro e há mesmo até a gente apontando para o fato que a Índia vai liderar esse setor. O outro é o reator de sal fundido chinês, que é um dos objetivos estabelecidos pela Academia de Ciência da China como dos 10 projetos prioritários. Finalmente, o lítio. O lítio tem importância de um lado por causa das baterias de lítio, do carro elétrico, etc. E, finalmente, o lítio 6, que não é separado, está sendo objeto de alguns estudos que eu estou dirigindo na Universidade Federal de Minas Gerais para a separação do lítio nosso, que é todo de pegmatina, do espudumeno, basicamente, e que tem uma particularidade, dependendo do mineral e de sua formação, a composição isotópica varia. Nós medimos a composição isotópica da Cunzita, que tem muito mais lítio 6 do que o espudumeno corrente. Existe uma empresa, a empresa brasileira, a companhia brasileira de lítio, em Araçuaí, em Minas, que precisa de ser, precisa de ser olhada desse ponto de vista, porque o lítio faz parte dos materiais sob controle legal do monofólico nuclear. e está sendo exportada a composição isotópica existente. Só que, nos Estados Unidos, e na Europa, você não compra lítio com composição, contendo lítio 6 mais, porque eles já tiraram tudo para fazer bomba de hidrogênio ou para fusão nuclear, que é o que nos interessa. A reação DT, deutério, trítio, é aquela, trítio proveniente da fissão do lítio 6, é aquela de maior facilidade, é aquela que vai se dar à temperatura mais baixa, e que tem brasileiros trabalhando, interessados nisso, entre outros, o Ricardo Galvão, ex-diretor do CBPF, que trabalha nessa área em São Paulo. O reator de demonstração de catarracho, já, que é um reator de demonstração, não é mais de pesquisa para a física, tão gratuito ou tão de ciência fundamental como era antigamente. Eles já chegaram a 200 milhões de graus de temperatura por mais de uma hora. Esse é um salto extremamente importante. Eu acho que, dentro do contexto de energia global, nós, no Brasil, não podemos ignorar que essas coisas estão ocorrendo. ontem, houve uma observação, uma informação que eu não quero deixar escapar. Foi mostrado que o número de pedidos de lavros, de pesquisa de lavros, que para minerais no Brasil, somente são aprovados 1% dos pedidos. isso é a mesma coisa do mundo inteiro. A inovação é a mesma coisa. De cada mil patentes, somente uma patente entra no mercado, do ponto de vista econômico. Então, é 0,1%. Então, o grave da situação brasileira não são esses números relativos, mas o número absoluto. O fato de que falta mais patente, o fato de que precisa de mais pesquisa mineral e, logo, mais pedido de lavro. Obrigado, o seu trabalho foi muito interessante e muito amplo. Bom, muito obrigado. Quer dizer, mais ciência. Tóleo, terras raras, lítio. Essas são todas sugestões para a ciência brasileira. Eu acho que faz parte da academia, faz parte do papel de nós, nossos cientistas e atrás dessas coisas. Obrigado. Próximo, então, é o John Forma, Cinco minutos, Forma. Serei rápido e rasteiro. Como disse o Vargas, o Pinguete fez uma coisa muito ampla. Então, vou me restringir a duas observações a título de contribuição. É evidente que todo mundo sabe que a disponibilidade de energia é o fator principal para o desenvolvimento de qualquer país. Por exemplo, para se desenvolver, precisa de energia em quantidade e, em segundo lugar, de preço. Nossa energia é muito cara, caríssima, e se inviabiliza muita coisa ou a torna pouco competitiva. Falando em volume, nós temos aí, hoje, a polêmica contra as hidrelétricas, os grandes lagos, etc. Estamos usando, então, as formas alternativas, a eólica, a solar, etc., que são importantes, elas dão grandes contribuições, é verdade, mas elas não podem, hoje, nos Estados que estão, gerar grandes volumes de energia. A única forma de gerar grandes volumes é o avião nuclear. Isso é fato do Brasil, isso é fato do mundo. Mas nós, com a nossa típica maneira de ser, não gostamos de olhar esses aspectos, porque o nuclear, para nós, não é importante, porque pode ter um acidente, pode isso, pode aquilo, pode tudo. Na vida, até levantar da cama, você pode escorregar, cair, bater a cabeça no chão e morrer. É importante que você tenha, sim, todos os processos de segurança com as suas redundâncias, etc. Mas eu acho que está na hora do Brasil repensar o nuclear e pensar realmente o que é que tem que ser feito, porque isto é importante. Grandes volumes, grande massa e o custo, quando você faz da maneira adequada, não é tão elevado quanto se gosta de dizer. Antigamente, o nuclear era sempre o mais caro com relação a tudo, era mais caro que a hidrelétrica, que era mais caro que o gás, era mais caro que o carvão, era mais caro de qualquer outra forma. Mas hoje não é mais. A minha segunda observação, Pinguete, eu devo discordar de você, eu sou realmente o remanescente do programa nuclear, como você bem o sabe. O programa nuclear brasileiro não foi um fracasso, ele foi eliminado deliberadamente. Houve um programa chamado de tecnologia autônoma que realmente parou, tirou os recursos e impediu que o programa nuclear para a Alemanha fosse desenvolvido. Ele deixou alguma coisa? Sim. Quando nós começamos esse programa, o Brasil não tinha reservas de urânio, quando ele terminou, mesmo antes de terminar, nós éramos a sexta reserva de urânio do mundo, que ainda somos, porque desde daquele tempo eu tive o privilégio de formar e liderar a equipe que pesquisou e encontrou essas reservas de urânio, nenhuma grama foi acrescida nessas reservas. Isso desde 1983. E aí o argumento é para que procurar urânio? Não está sendo consumido, então não explora. E não explora, não explora urânio e não olha a coisa da maneira que deve ser olhada. Estamos importando urânio. Estamos importando urânio, não estamos produzindo. Estamos. Estamos, mas importamos urânio, não é, querido? Porque cá entre nós é difícil de explicar, por mais convincente que a gente queira ser. O programa nuclear, Pingeli, também deixou aí a raiz do conteúdo local. Foi um programa feito com a colaboração de empresas brasileiras, empresas estrangeiras, principalmente alemães, com o objetivo de nacionalizar a produção dos reatores aqui. Isso deixou uma herança bem razoável no nosso parque industrial. Isso se antecipou de muitos anos ao programa da Petrobras, que depois veio corretamente assumir o mesmo pressuposto que era importante desenvolver a indústria local. Lembro ainda, não é, Vargas, do primeiro Instituto Brasileiro de Qualidades, que foi o IBQN, e que criou as condições para que a indústria brasileira passasse a se preocupar com qualidade. Finalmente, o jet noz funcionou, sim. eu acompanhei isso na Alemanha, em Karlsruhe, na universidade, testamos os compressores de três tamanhos, o jet nozzle foi evoluído, fizemos a separação, estávamos construindo aqui em Resende a usina, toda a parte de criogenia já estava pronta e as bancadas para a instalação dos compressores estariam prontas também para serem instaladas e tudo isso foi destruído, porque isso implicaria num sistema de enriquecimento sob a égide da fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica, como aliás era todo o programa nuclear. Isso podia, entre aspas, contaminar o programa autônomo e assim se destruiu e acabou o programa industrial. E o Brasil faliu também. Obrigado, só isso. O Brasil nuclear foi o Brasil que faliu. Muito obrigado, Fórmula. A gente ouviu aqui a voz de quem colocou o Brasil no mundo do urânio, na exploração de urânio nos anos 70 e 80. O próximo debatedor então é o Maurício. Maurício ou o Tomaskin. Cinco minutos. São os minutinhos que o Rodenberg me deu. rapidamente. São muitos assuntos, tocar num deles, que é a questão da hidrotérmica e da questão das hidrelétricas e das termoelétricas, nosso parco hidrotérmico. O Brasil tem o terceiro potencial do mundo de hidrelétricas, depois da China da Rússia, usou um terço, dois terços não foram utilizados, mas 60% dos dois terços não utilizados estão na região amazônica e aí você tem a questão de como explorar esse potencial e como preservar a biodiversidade, etc., e tem um debate muito grande. A questão atual é que no nosso sistema elétrico, pela dificuldade, primeiro, em termos de topologia e depois, por questões ambientais, nós não temos construído mais hidrelétricas com reservatório. Questões ambientais por causa da reação dos órgãos ambientais, das ONGs, etc., e por topologia, porque a Amazônia está, grande parte desse potencial, ela é plana em sua grande maioria. Tem algumas exceções, por exemplo, o Xingu. O Xingu daria para fazer grandes reservatórios, mas o Xingu, para construir belo monte sem reservatório, nós estamos tendo uma mobilização mundial contra isso. Imagina se nós fossemos construir ao longo do Xingu, como estava previsto, usinas que dariam realmente, teriam reservatórios, teriam impacto sobre áreas indígenas, etc. Você tem o Tapajós, Chacorão, que também tem áreas indígenas que poderiam fazer com reservatório. Mas, hoje, a questão é que, mesmo fazer usina sem reservatório, hoje é um problema. O problema hoje não é fazer a usina com reservatório, mas fazer usina sem reservatório já é muito difícil. eu mesmo, para a questão de São Manuel, o órgão FUNAI pediu para ir com o meu pessoal ir lá discutir com os índios, mandei meu pessoal lá, eles foram sequestrados pelos índios, os índios começaram a construir uma gaiola de madeira e falaram que ia botar dentro dos meus pesquisadores e botar fogo. E eu, apavorado, as famílias ligando, e eu ligando, e a FUNAI, não, não, esse é cultural, não vou fazer isso. Bom, não tem problema nenhum. Outra vez, mandei meu superintendente chamar, trouxeram os índios para Brasília e meu superintendente foi lá e relatou que os índios estavam negociando com a faca no pescoço dele, balança. E eu também protestei veementemente, eu falei, não, não, isso faz parte da cultura, não tem problema. bom, então, são coisas que, hoje, para fazer hidrelétrica, fora, quer dizer, em áreas, São Manuel não tem área de conservação e não tem índio, os índios estão a 50, 40 quilômetros de distância e é uma dificuldade. Nós vamos fazer audiência pública, eu tive uma reunião em Brasília, nós provavelmente vamos com a Força Nacional e o Exército para poder fazer uma audiência pública, o que é uma coisa absurda, e tem uma questão até que coloca de soberania do território, porque são áreas que não são indígenas e você não pode fazer a pesquisa em áreas do país que não são áreas indígenas, você não pode fazer que você não tenha acesso, você não pode ir porque o pesquisador é sequestrado em áreas não indígenas, estou falando da área indígena. Bom, então, esse é um cenário e a consequência disso é o quê? O reservatório é a bateria, a caixa d'água, a poupança que você tem de combustível para o setor. Você tinha, no Brasil, o reservatório que permitia você passar três, quatro anos com a hidrologia ruim e o operador do sistema nem piscava o olho porque ele tinha lá aquele estoque d'água. Hoje, a todo ano, se o período úmido atrasar, você tem um problema de risco de suprimento. Bom, nenhum país pode viver dependendo do São Pedro, não existe essa condição. Então, a solução é o quê? Você tem que operar mais termoelétricas. Não tem como você querer não ter reservatório e não querer operar as termoelétricas. São dois objetivos impossíveis de combinar. Então, a consequência é essa. Então, as térmicas, elas, nós não temos problema de segurança de abastecimento porque colocamos as térmicas lá, que eram para ficar mais tempo paradas de stand-by e cada vez mais tem que ser operadas mais. E esse ano, nós estamos abrindo ao carvão, desde 2008, estava sem carvão, por quê? Porque nós não temos gás, o gás importado está a 14, 15 dólares por milhão de BTU, que torna impossível você tornar a térmica. Nós não temos, não vamos botar mais diesel, óleo, porque é caro, a solução é ir para o carvão. é a melhor solução, é a melhor alternativa, não creio que o Brasil mereça esse térmico de carvão que emite o dobro do matéria. Mas eu queria terminar pedindo só permissão para falar uma coisa, vocês falaram, a gente está aqui no âmbito da comunidade científica, eu ouso dizer que faço um pouquinho, o governo faz um pouquinho parte, contribuo pelo meu lado da universidade, e aí eu vou falar uma coisa, a comunidade científica tem um papel, a sociedade brasileira de progresso da ciência tem se colocado contra as hidrelétricas, ela se colocou contra Belo Monte, eu tenho tido debates com colegas nossos da universidade que acham que tirar as pessoas que vivem em balafitas e condições deploráveis lá na região de Belo Monte que vão ganhar a casa de alvenaria e tirar a população do modo tradicional de habitação dela que é a palafita, então tirar ela do meio do cocô e botar numa casa de alvenaria é um problema, agora esse nosso colega mora em Ipanema como eu, mas acha que não deve tirar a população de lá, mas é uma, eu estou falando que faz parte da comunidade, são pessoas, são colegas nossos que talvez tenha razão, mas alguém tem que debater, e mais, eu recebi um telefonema que chegou da SBPC uma outra carta agora, falando para suspender o leilão do gás não convencional, o gás não convencional nos Estados Unidos está fazendo uma revolução nos Estados Unidos, o gás a três dólares, quatro dólares, um milhão do BTUs, o óleo não convencional, mudou a geopolítica do mundo, os Estados Unidos deixou de ser dependente do Oriente Médio, deixará de ser, será exportador de energia, as indústrias estão indo para lá e a relação de poder no mundo mudou, é uma chamada revolução energética americana, se estima que nós tenhamos algum recurso, não se sabe quanto, na hora que nós tomamos essa iniciativa de tentar ver essa riqueza, qual é a posição oficial da comunidade científica brasileira, não, não façam isso, mas os Estados Unidos estão fazendo, então, eu estou comentando, porque é isso que chega, por quê? Porque me ligaram do Palácio, falaram isso, o Palácio falou isso, olha, a sociedade brasileira é contra, então, agora, será que é toda, mas a que se manifesta mandando carta é isso, eu falei no almoço aqui com o presidente da casa sobre essas questões, ele falou que não era na época a posição da academia, não é a posição da academia brasileira de ciência, foi o que eu entendi, mas eu não sei qual é a posição exatamente, mas eu estou aqui botando a bola, porque os cientistas hoje, que nome, falam, são cientistas que são contra hidrelétrica, contra esforar a gás e não ver coisa lá, então, em Poço de Caldas, ela operou de 82 a 1995 e durante toda essa operação, ela fez essa operação com uma licença, com uma autorização para a operação inicial, quer dizer, na verdade, essa autorização foi renovada, renovada, sempre com condicionantes, hoje, o que resta dessa usina, ela está exaurida, essa mina, é um passivo ambiental enorme, que precisa ser descomissionado, então, vejam bem, essa usina, ela exauriu em 1995 e nós estamos em 2013 e até hoje essa mina não foi descomissionada, o que é um problema. Quando a gente vai para a Caetité, que é a segunda mina do Brasil que está em operação, que estima-se 100 mil toneladas para a Caetité, hoje ela opera com cerca de 400 toneladas por ano, ela também começou mal, essa mina, essa mina, ela começou com uma construção irregular, detectada por uma fiscalização da Senem e, infelizmente, continuou dessa forma. Isso resultou no pedido de exoneração de vários ocupantes de carros de confiança da Senem, inclusive eu, eu era o chefe da área de rejeitos, isso não aconteceu no governo Lula, aconteceu em 1998, mas foi uma coisa grave. Então, também vai ter, Caetité é pior ainda, porque Caetité, em termos de passivo ambiental, ela vai gerar rejeito líquido, porque a listiviação empilha, então tem rejeitos líquidos e, em termos de Botafora também, que é outro problema para o descondicionamento, são cerca de 12 milhões de toneladas de rejeitos radioativos com urânio, tório e os filhos associados. A terceira mina, que está prevista que entre a operação em 2017, que é a Santa Quitéria, no Ceará, ela tem um problema que o urânio está associado ao fosfato, então, a viabilidade econômica dela é só na exploração do fosfato. Existe um convênio, um consórcio entre a mineradora e a ANB, esqueci o nome, acho que é Galvão, alguma coisa assim, Galvani, e também vai gerar, certamente, no futuro, um passivo ambiental. Infelizmente, tudo isso que eu falei, toda essa singularidade, que eu já estou até cansado de falar isso, porque isso já é passado, a gente tem que deixar o passado no passado, isso fez também parte de um relatório da Câmara dos Deputados, que fala sobre a fragilidade do programa nuclear brasileiro e esse relatório apontou dois problemas principais, que é a Senem fiscal de si mesma e aí entra essa discussão do governo Lula de fazer uma agência reguladora, que é altamente salutar e o segundo é essa face condescendente que a Senem tinha com a ANB. Eu fico feliz, hoje, mudar o presidente da ANB, ser uma pessoa também da Copa, o professor Aquilina, uma pessoa altamente respeitada, eu não estou enxergando ele, estou com problema de visão, do lado do meu grande amigo Renato também, mas é um problema, quer dizer, o descomissionamento vai ser um problema, é preciso criar também uma cultura de segurança, isso não é só dentro da ANB, é dentro da Senem também, é preciso um esforço grande, eu acho que a universidade, ela pode participar desse esforço, acho que falta a parte do treinamento, tem que investir em treinamento tanto nos servidores da ANB quanto nos servidores da Senem e eu acho isso um fator importante para ser discutido aqui também, essa relação, já foi falado aqui de universidade, com empresa, de estreitar esses laços. Uma coisa que me preocupa e eu peço o apelo à Academia Brasileira de Ciência é essa agência reguladora do modo como está sendo feita, eu acredito que o modo como está sendo feita é muito ruim, primeiro, ela não valoriza os mestres e doutores, porque dizem que o seguinte, a visão hoje parece, da direção da Senem, é que a agência reguladora não faz pesquisa regulatória, não faz pesquisa, na verdade, uma agência reguladora tem que fazer pesquisa regulatória e ela tem que fazer pesquisa regulatória por duas razões, primeiro para a questão normativa, senão a gente começa a adotar às cegas normas internacionais, eu mesmo já evitei prejuízo de milhões de dólares para o Brasil quando queriam colocar numa norma internacional da Agência Internacional de Energia Atômica, baixar os limites para considerar o minério como radioativo para fins de transporte, se eu não tivesse mudado esse valor lá na norma da agência, vários minérios hoje do Brasil estariam taxados como altamente radioativos, isso é uma barreira do tipo não alfandegar, eles tentam colocar isso nesses documentos da agência, então, eu acho que a gente precisa discutir a Academia Brasileira de Ciência, a COP, professor, professor Aquilindo, discutir melhor essa agência reguladora em termos de fortalecer a pesquisa regulatória que também é importante, eu junto com a COP e com o professor Renato, nós desenvolvemos vários modelos de avaliação de segurança, geralmente os modelos que a gente precisa para avaliar a segurança das estávias nucleares, depósitos de agência, não existe no mercado, a gente tem que desenvolver e por isso a COP foi um papel fundamental, a engenharia mecânica lá, a engenharia nuclear com o professor Sujian, que tem ajudado, acho que inclusive a INB, então, eu gostaria muito de incluir na academia esse debate para a gente melhorar, colocar condições mínimas para ocupar os cargos, mínimas, hoje você vira um diretor na Senem sem nunca ter dado um parecer técnico na área, sem nunca ter trabalhado na área e sem nunca ter fiscalizado uma instalação, quer dizer, isso é um absurdo, a gente precisa mudar isso dentro desse país, a gente precisa fortalecer essas agências regulatórias da mesma forma que a gente precisa fortalecer o operador. O outro ponto que eu gostaria de discutir, só para finalizar a minha apresentação, para ficar dentro de cinco minutos, também foi falado aqui, é a questão do enriquecimento da conversão que é feita fora, se vai importar urânio, não vai importar urânio, a verdade é que o investimento para fazer a conversão e enriquecimento são milhões de dólares, precisa de dinheiro para investir e um assunto que eu nunca vi discutido é a quebra do monopólio do urânio, acho que isso é um aspecto, um ponto que precisa ser discutido, a gente já quebrou o monopólio do petróleo e não quebrou o monopólio do urânio, acho que a gente só vai conseguir realmente conseguir viabilizar o ciclo do combustível e tornar independente e conseguir aumentar essa área nuclear na matriz energética brasileira se a gente passar para essa discussão do monopólio, senão acho muito difícil que os investimentos do enriquecimento para mais cinco usinas, por exemplo, deve custar da ordem de bilhões de dólares, de onde vai sair esse dinheiro? Então, acho que a gente precisa discutir também a questão do monopólio, então, seriam esses dois pontos que eu colocaria aqui, que é a questão do monopólio e a questão da agência reguladora. Muito obrigado pela atenção. O monopólio do petróleo é da União e o monopólio do urânio também é da União. O que é que é que é bravo? Obrigado, Paulo. O próximo debatedor é o Vilas Boas. Vilas Boas, quando o conheci, era diretor do CETEM. Já lá se vão longos anos. Mas é um grande prazer estar aqui debatendo, tentar debater aqui a palestra do colega Pinguele. Trazidos que fomos, né, Pinguele, juntos lá naquela década de 70 pelo inovador na engenharia nacional, Alberto Luiz Coimbra, lá para a COP. E, ao mesmo tempo, aproveitar a presença do Estrela, que companheiros que somos desde os anos 80, ele como superintendente do CEPEL, do SEMPES naquela época, e eu como superintendente do CETEM, tentando levantar aquela nossa idade universitária com o auxílio do Pinguele também já na COP. Eu tenho a impressão, Pinguele, que nós somos esse construto chamado Brasil, que é uma obra da necessidade e da fome dos bandeirantes, com a opressão dos índios, e uma certa visão mercantilística de portugueses, que depois se transformou numa visão estratégica de Marquês de Pombal, mas isso nos anos 1700 e pouco. Esse construto chamado Brasil, é uma coisa que podemos chamar uma solução em busca de problemas. Ou seja, temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, isso é uma solução ou é um problema? Temos 200 milhões de habitantes, mercado interno, isso é uma solução ou é um problema? Temos uma fronteira interior de quase 16 mil quilômetros, isso é uma solução ou é um problema? A nossa fronteira com a Bolívia é 3 mil quilômetros, é Canadá, ou seja, Estados Unidos e México. Problema de mineração em terra indígena, Yanomami, Yanomami, mas dos dois lados da fronteira. Problema de mineração, que a Jacinta Mineral não para na fronteira, lá no escudo da Goiânia, nós temos N pedidos do outro lado, das três Goianas, o Suriname, Goiânia e a França, alguém aqui comentou que era uma colônia, mas é a França, está lá, com N pedidos de pesquisa, e lá, a Vrecer, do nosso lado, não admite isso ainda, mas vai ter que admitir. Então, isso é um problema ou é uma solução? Gasoduto, o gasoduto proposto lá do Maracaibo, atravessando Manaus, indo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entrando para os irmãos em Buenos Aires e terminando em Santiago do Chile. São 11 mil quilômetros de gasoduto, é um investimento, creio hoje, posso estar equivocado, de 30 bilhões de dólares, que não é nada de espantoso para uma PDVSA e uma Petrobras. Mas não sai, não sai, não sai, as pressões lá de cima são grandes. Os americanos querem levar para os Estados Unidos isso e vão levar para os Estados Unidos isso. Gasoduto, alguém aqui comentou, sabemos quantos mil quilômetros de gasoduto nós temos na Europa? 1 milhão e 500 mil quilômetros de gasoduto. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, 600 mil. E na nossa sofrida Latinoamérica, quanto? Talvez 40 mil, 50 mil hoje, com a Petrobras investindo nesses últimos anos, crescendo aí os 20 mil. Então, nada, nada, na nossa América Latina, se não há integração energética. Isso já falava Chávez, o grande Chávez já falava isso. Sem integração energética, não há integração econômica. Punto. Urânio, urânio, o fórmula está aí, é a história viva do urânio nesse país, também e depois do professor Vargas, com a sua história do tório, que ele não contou porque é modesto, mas vamos falar um pouquinho sobre ela. Urânio está aí, disponível. Aumentamos, não aumentamos, estamos na briga permanente, desde quando foi criado tudo isso aí, entre KINEM e INB, ou seja, nós mesmo brigando conosco mesmo, sem saber o que fazemos. Porque uma segue a norma americana e a outra segue a norma alemã. É aquilo que o Pinguele falou, que nós somos, e o Fernando Henrique já tinha dito, que nós somos caipiras. Você falou capenga. Capenga, tecnologicamente, é esse país. Capenga é a nossa indústria. Qual é a nossa indústria? A nossa indústria é competitiva na americanatina.com. Por quê? Porque são multinacionais que estão aqui e não vão competir com eles mesmos lá fora. A nossa indústria é fundamentalmente multinacional em volume de produção. pode ter em volume de empresas muito mais pequenas de indústria, mas não interessa. Em volume de produção é multinacional. Então, nós estamos atados. Por isso que a nossa engenharia não vai, Pinguele. Não vai, porque nós estamos atados a isso. Atados a isso. E não há ninguém, com exceção do professor Tom Dizel, já que ele está aqui, no CNPq ou na FINEP que enxergue esses fatos. que enxergue esses fatos que ciência, tecnologia e agora a chamada inovação não é nada mais do que ciência, tecnologia e engenharia. E engenharia. Cadê as nossas grandes empresas de engenharia? Nem as construtoras vê a obra do Aldebrecht aqui e vê a obra do Aldebrecht nos Estados Unidos. Bom, então, problemas ou soluções? Tório, o professor Wagner está aqui, trabalhou na década de 60 no Tório. Havia mina de Tório. Continua a trabalhar. Havia mina de Tório quando não havia de urânio. Os primeiros urânios vieram de garimpo na França, nos Estados Unidos, em terra indígena, etc. E o primeiro urânio da bomba atômica, você mais que eu sabe, veio aonde? Del Fosfato de la Florida. E o Paulo falou aqui que o problema do urânio no Fosfato é um problema ou é uma solução? Temos um tremendo de uma jazida no Ceará que a Galvani quer vender o Fosfato. Tem o Ceará, tem o Itataya, tem o Impatros, tem o Araxá, todas essas. Todas essas. Ou seja, estou diminuindo. O Tório ocorre com todo e qualquer jazida de Fosfato junto com o urânio no Araxá todo e barreiro, etc. e fomos o maior produtor de Tório do mundo para outras finalidades, não essa. Já fomos. Pois é, para outras finalidades, não essa. E tem aí a geração 4 de reator nuclear que nós acompanhamos, mas não fazemos nada, à exceção do que está fazendo o Vargas lá em Minas Gerais. Então, e o Tório tem uma vantagem, o Tório está fora do Tratado de Proliferação de Armas, o Tório se pensa como rede de PC, ou seja, 350, 250 megawatts interligados, não são usinas desse porte de mil, mil e pouco, com investimento menor e previsto para estar operacional dentro de 20 anos. Para não falar na fusão, para não falar na fusão, o lítio ligado à fusão já foi lembrado aqui, e o nosso papel geopolítico, temos aí o salário de IUNI na Bolívia, 10 mil quilômetros quadrados de lítio, não precisamos nem pensar no espondomínio nosso. A pergunta é a seguinte, pré-sal, se tem um depósito contínuo e sométrico no Sais, tenho que terminar, tenho que terminar. Se tivesse, tem que ter lítio. Então, o Tório, o problema é uma solução, o lítio é um problema, é uma solução. Ou seja, nós temos que nos convencer que nós estamos num país que tem soluções. E aí, o Dom Osguim falou exatamente o correto, a nossa ciência também é caipira, porque não se coloca no papel que ela poderia se colocar, com as opiniões que tem. Agora, a ciência não pode ser contra ou a favor, tem que discutir, tem que mostrar, tem que debater. Eu não sou contra, contra o quê? Vamos debater, o que é contra, o que é a favor. Então, sim, está na hora da SPPC discutir esse assunto, a academia discutir esse assunto, da maneira que deve ser discutida, e trazer todas essas soluções que nós temos para o seu correto ponto e talvez se transformarem em um problema científico, tecnológico. Obrigado. Eu que agradeço o Vilas Boas. A gente poderia ficar escutando o Vilas Boas durante horas, não é? Interessante, interessante e incisivo. Eu acho que ele resume um pouco as coisas. Obviamente, o Luiz Pinguelli tem que responder a uma série de coisas, e ele precisa ter os dez minutos dele. Eu pedi ao Marcos que atrasasse um pouco o almoço aí no da Silva, de modo que nós temos esses dez minutos do Pinguelli. Depois teria mais dez minutos do mediador, que eu vou deixar para outra ocasião. Eu espero os meus dez minutos depois que essas coisas gravadas forem transcritas, e a gente vai verificar isso aqui. Mas que, obviamente, essa sessão foi muito rica, apareceram muitas coisas, obviamente, muitas críticas. Não dá para falar para ninguém, inclusive, deixar a palavra livre para as pessoas, é o que a gente gostaria, mas foi impossível. Tanto os apresentadores como os debatedores extrapolaram e não foi não foi não foi possível não foi possível impedir, porque, realmente, eram sempre coisas do mais alto interesse para o assunto que estamos debatendo. Então, depois dos dez minutos do Pinguelli, nós vamos, realmente, encerrar e iremos para o almoço. Falta um. Falta um? O que é o que é o que é? Ah, o Aquilino, o Aquilino, na verdade, o Aquilino disse para a Secretaria da Academia, eu não conhecia, eu não conheço o Aquilino, que não viria aqui. Alguém me disse que o Aquilino não viria. Eu vou ser muito breve, não vou tomar seu tempo, vou roubar cinco minutos. Então, eu vou pedir para você conversar com ele para diminuir o tempo. Ele vai me alterizar porque tem os assuntos que eu entendo da apresentação que foi rica em termos do que foi dito em relação à utilização energética dos nossos minerais. E, numa das primeiras tabelas que o Pinguelli apresentou, aliás, a primeira slide, quero parabenizar você aqui como diretor da COP pelos 50 anos da instituição. A COP é uma instituição de pós-graduação em engenharia que muito contribuiu para esse debate do desenvolvimento tecnológico no país. e que recentemente tem passado, inclusive, por pressões dos órgãos de controle, visando cercear sua principal atividade, que é a transferência do conhecimento científico e tecnológico para a sociedade brasileira. Como essa palestra aqui que ele apresentou. A palestra foi rica, tem muitos detalhes aí para discutir, e eu queria apenas fazer alguns comentários, que eu acho que é o papel da academia, de uma certa forma, a se posicionar em relação a alguns pontos aqui apresentados. O primeiro é a questão do protocolo adicional, que, ao contrário do que o professor Vargas falou aqui, não há uma situação vencida, há uma pressão no momento para que o Brasil assine o protocolo adicional. Isso aí é uma atitude que eu acho que viola a autonomia desse país. E a academia tem que se posicionar em relação a isso. Está aqui no momento, eu estou no governo e sou uma das poucas vozes que se posicionam contra isso. A Comissão Nacional de Energia Nucleia, Paulo, acho que tem que ter uma posição, não sei se é tão contra, porque há pressão da agência, a Agência Internacional de Energia Atômica e, de uma certa forma, para tentar mais ter uma relação confortável, a ver se posiciona contra os interesses nacionais. Então, o meu ponto é que a academia se posicione em relação a isso. A outra coisa já foi dita aqui é com relação à reserva de urânio. O FOMA já foi embora, mas ele foi o precursor, inclusive o líder das equipes de geólogos, que fez a pesquisa e determinou essa nossa reserva aqui no país, de 309 mil toneladas. O Brasil utiliza muito pouco disso. Corrijo o que o Vargas disse aqui, que a gente está importando urânio. Importou urânio, importou urânio, não porque a gente não tivesse urânio, é porque autogestão à empresa, no caso, que eu estou a ANB, para fazer a produção na hora e no tempo devido. As razões são diversas, evidente, não acaba aqui, não vou fazer a análise, mas esse é o problema. Nós temos urânio e temos que produzir urânio. Agora, há condicionantes externos. Tomás, quem está aqui, eu também não posso perder a oportunidade, que tem que definir a dimensão desse programa nuclear brasileiro, que é um jogo de idas e vindas, ou seja, há decisões tomadas que se revertem e ela não tem continuidade ao longo do tempo. A necessidade de definir isto. E quero dizer mais uma coisa, as aplicações da energia nuclear não são só para a geração de energia elétrica. O Brasil, hoje, está desenvolvendo um reator, um reator multipropósito, cuja finalidade é a produção de rádios ópticos. É bem da verdade que está sendo feito em cooperação com a Argentina, o que é bom que estabelece uma relação de parceria com um país que há 20 anos atrás tinha necessidade de assinar tratados bilaterais para evitar a proliferação nuclear. Então, é importante que também se entenda que a produção de urânio no país serve para as usinas de Angra e serve também para esse reator multipropósito, cuja aplicação principal é na medicina. 750 mil procedimentos médicos eram feitos no país com rádios ópticos, cujo material básico, matéria-prima era importada do Canadá. O Canadá, por uma razão de demanda e também porque o seu reator não atendia a produção, reduziu a exportação para o Brasil. De uma hora para outra, de 750 mil, passamos a fazer 500 mil procedimentos médicos. Isso afetou diretamente a saúde da população. Não fosse o vice-presidente José Alencar, que tinha um histórico de câncer grave, não tinha saído esse reator. E nós continuaríamos tendo a dependência externa e não atendendo a demanda nacional. Então, a academia, ela tem que se posicionar também em relação a isso, sobre o uso da energia nuclear nas suas inúmeras aplicações e não apenas na questão da geração de energia elétrica. Questão tecnológica, e eu acho que aqui tem que ser dito e eu vou concluir, devido à ansiedade do coordenador, em relação à questão tecnológica. Você falou, Paulo, da questão de Santa Quitéria. Acho que você traçou um quadro aí muito ruim. Posto de Caldas é isso que você disse. Foi uma mina mal projetada, mal operada e espero que seja bem descomissionada. Trago-lhe uma notícia que no dia 7, passado, quarta-feira, nós assinamos um contrato para eliminar o principal passivo ambiental que ela tinha, que é a Torta 2. 15.700 toneladas que estavam lá, resíduos, inclusive, da produção de materiais pesados da década de 50, década de 60. Estavam lá há décadas com esse problema. Então, isso está sendo resolvido. Hoje, você não tem um passivo nuclear, você tem o problema das águas ácidas. Você sabe a razão, inclusive, em função dos bota-foras que tem lá. Mas é algo que tem que ser caminhado. Santa Quitéria. Santa Quitéria tem um problema tecnológico. Tinha a separação do fosfato e do urânio. Quem é que desenvolveu isso? Foi as instituições nacionais. Não existe no mundo nenhuma tecnologia de separação de fosfato e urânio. Isso foi feito uma rota tecnológica através do IEM, ali na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que pertence à Comissão Nacional de Energia Nuclear e que trouxe um resultado que está sendo aplicado na prática. Então, nós temos, e aqui a academia tem esse papel, de incentivar a transferência do conhecimento da Universidade de pesquisa para as empresas. É isso que nós temos aqui, de uma certa forma, que pediu o papel da Academia de Ciências. muito obrigado. Sem problema, é que a notícia que eu tive é que o senhor Aquilino não estaria presente. Desculpa, Pigueli, mas tem que ser rápido então as suas respostas. Agora, o que foi levantado aqui é, de novo, a necessidade de uma ciência e uma ciência de qualidade em problemas brasileiros. Por favor. Serei tão rápido quanto possível. O Goldenberg, ele fez uma observação quanto àquele texto distribuído. Eu penso que eu botei a mesma coisa lá. Eu acho que botei. Então, tem a crítica também. O Vargas, o Tóra é muito importante, eu acho interessante. E, aliás, eu fui, muito amigo do Sérgio Salvo Brito, que foi um dos líderes do programa do Tório, que era uma coisa muito importante e quem acabou com o programa do Tório foi a ditadura militar. Foi a opção por Angra 1 e que acabou toda a veleidade de um programa nacional mais independente, optando, a fase mais americanófila da ditadura foi o início dela. O Geisel se distanciou disso depois, daí o programa com a Alemanha, mas, no início, era um negócio basicamente anticomunista e americanófilo. Então, a opção pelo reator de Angra 1 foi essa. Eu participei desse debate. organizamos no fundão. Enfim, é uma história. Isso não dá para contar agora com esses minutinhos. É impossível. A energia nuclear é cara, sim, no caso, ainda é cara. Investimento de Angra 3, o Aquilio sabe melhor do que eu, talvez eu erre. Temos 800 milhões de dólares feitos na compra dos equipamentos que ficaram armazenados e temos mais 5 bilhões de dólares, se eu não estou enganado, posso estar aqui nesse ponto, essa ordem de magnitude por gastar. Se você soma da próximo de 6 bilhões de dólares para facilitar a conta, dividindo por 1.300 megawatts, dá quase 5 mil dólares por quilowatt. Isso é um investimento alto. Agora, isso diminui muito no custo da energia, porque a taxa de retorno da eletro-nuclear, que é estatal, é menor do que se fosse capital privado. Então, o custo da energia nuclear não reflete tanto esse investimento. Mas, esse investimento por quilote é caro. Eu acho que isso vem lá do acordo com a Alemanha. As cláusulas na influência de tecnologia que foram cobradas. E os franceses que absorveram parte disso, continuam cobrando. Eu acho que estamos pagando caro. Espero que o Angra 4, ou o outro para o reator saia mais barato. O Fórmula tem razão. O programa nuclear, nós mesmo da COP temos participação, criamos o projeto urânio. O Cota foi aluno lá da nuclear, o Aquilino fez a engenharia nuclear e eu fiz. Então, não... E a parte de descoberta mineral. Mas, o fracasso foi o programa de reatores e de tecnologia. Oito reatores em 90 e nós temos um em 2013. Dos oito de 90. E 50 de 2000, isso era um delírio, era um projeto impulsivo. O jet nozzle não funcionou. Porque ele funcionou na África do Sul, inclusive, na Alemanha, mas ele não é econômico, não é usado em parte nenhuma do mundo para geração elétrica. se usa difusão gasosa ou centrifugação. E daí o programa paralelo. Eu não concordo que foi o programa paralelo que matou o acordo com a Alemanha, o programa. Ao contrário, ele surgiu como resposta ao fracasso do acordo com a Alemanha. Foi a mudança do governo Geisel para o Figueiredo, que resolveu, então, tentar outro caminho. E conseguiu fazer o enriquecido do Brasil. O programa paralelo por críticas que a gente tem a objetivos militares, sei lá o quê, mas ele teve um êxito tecnológico invejável, fazer o urânio enriquecido no Brasil. Isso precisa ser dito, porque aquele caminho do jet noz, eu... Desculpe, por forma, eu discordo. O Maurício tem razão nesses problemas que ele aponta e algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Isso é uma conversa para cientista. A nossa expectativa de vida dos branquinhos vai para 80 anos no Brasil. Qual é a expectativa de vida das populações indígenas? Que se defendem, que fiquem daquele jeito que eles estão. É uma opção deles, se quiserem, é claro. Trinta e pouco, mas como é que uma ação de Estado vai mantê-los daquele jeito? Se é uma opção deles, tudo bem, é verdade. isso não cabe a nós interferir numa cultura, mas não promover isso, promover a miséria das populações. Eu concordo com o Tom Maskin, quando se diz vamos melhorar o padrão de vida lá em Altamira, vem o pessoal, não, mas a infecção é boa, faz bem, é uma besteirada de antropólogo, vai conversar com os antropólogos sobre isso aqui, chame eles para conversar sobre isso. Eu discuto com qualquer um já discutir com o índio, eu não sou a favor de manter o índio na geladeira para inglês ver. Está aqui os nossos índios, que gracinha, morre tudo com 30 anos. Ora, puta que pariu. O Paulo, eu concordo com as preocupações dele sobre a mineração, eu uma vez fui a Caldas solicitado pelo procurador da república, naquele tempo não tinha procurador da república, era um outro troço qualquer desse tipo, lá, eu concordo que é um problema o descomissionamento de qualquer instalação de material radioativo e a população se preocupa com isso. Eu sempre fui muito contrário e defendi o Rosental que virou o bode expiatório do acidente de Goiânia. Pega um técnico que não tem meios nenhum de resolver tanto problema em cima dele com a pouca verba que tem, lá no caso da Quinei, e quando acontece o acidente é fácil. Chama o cara e quem é? É o culpado. Está aqui. Não é o culpado. E eu acho que isso é um problema, assim. A Quinei virar agência eu acho interessante, mas é preciso tomar cuidado com essa maldita burocracia brasileira. O Brasil é um país de burocratas, o governo é um governo de burocratas, é tudo burocracia para controlar o controle do controle e tudo imbecil, mal formado, sem cultura técnica nenhuma, é um bando de advogados que não vai advogar nos tribunais e fica enchendo o saco dos outros com regras impossíveis. Não concordo em quebra do monopólio do urânio, isso é um assunto estratégico a ser melhor discutido. como não concordei com a quebra do monopólio da Petrobras. Eu não vejo grande vantagem nessa situação atual. Talvez fosse melhor a velha Petrobras como alguns países mantêm e com as parcerias com as empresas. Eu acho que essa confusão que se criou aqui de leilão, concordei com a preocupação completa, estrela, sobre esses novos leilões que acabam propiciando outros interesses que não são do Brasil. acho importante ter uma empresa de engenharia, era a ideia lá que o Estrela tinha, o Brasil precisava fazer isso, uma grande empresa de engenharia que aglutinasse essa perda que nós estamos tendo, CNPQ e FINEP não sintonizam nisso, o governo não sintoniza nisso, o Ministério de Ciência e Tecnologia joga para um lado, os outros ministérios jogam para o outro, o pobre do ministro fica que nem uma peteca, porque o governo não sabe o que quer, essa é a verdade, o governo não tem clareza do caminho, falta no Brasil essa questão, não é só culpa do governo, mas eu acho que o Brasil precisa escolher o seu caminho, esse último tempo foi bom para os pobres que saíram da miséria, chamá-los de classe média é um eufemismo, porque nenhum de nós tem aquele padrão de vida, é o preço do nosso condomínio, mil e quinhentos reais, mil reais, e o cara ganha isso e diz que é classe média, isso é uma safadeza, agora, eles melhoraram de vida e isso foi um bom caminho, foi um bom início de caminho, mas precisa ir muito mais adiante, não pode parar nisso, o Brasil precisa criar riqueza para a sua população, ele tem essa riqueza, precisa usá-la, me desculpe se eu sair do assunto um pouco, porque falar de mina de carvão, botar um mapa onde estão as minas, isso é uma chatice de colégio ginasial, não é na Academia Brasileira de Ciência que vamos discutir se as minas estão mais para lá ou mais para cá, petróleo é mais complicado, mas minas, material só, não é um problema, o problema é o que fazer com isso, o problema é a política energética, fazer, eu concordo, pode-se usar o carvão, não é amaldiçoar o carvão, mas precisa tratar isso com cuidado, eu acho que o Brasil precisa dar prioridade à questão de ciência e tecnologia, nós desenvolvemos muito, é curioso, foi fruto dos governos militares, com todos os seus problemas, aquela tortura horrorosa, os assassinatos políticos, que foi um pesadelo de todos nós, mas na instituição do tempo integral de universidades, do próprio CNPq e FINEP, esse sistema foi naquele período, eles não gostavam de história, de sociologia, mas eles queriam física, química, engenharia, não é? Agora, a situação atual é um descalabro, o governo não sabe o que faz com esse sistema, é uma burocracia, infernal, é regra em cima de regra, regulamentação em cima de regulamentação, a Câmara está votando um negócio, uma complicação lá, que vai proibir tudo, as universidades federais não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, vem a história estimular a relação com as empresas, e em seguida criminaliza, é um perigo, o mais prudente para um professor é se vier alguma empresa solicitar uma coisa na universidade, botar ele para fora, porque se conversar, pode vir um advogado processar, está conversando aí, seu safado, quer ganhar um dinheirinho mais do que ganha, você não está ganhando oito mil reais, e o cara que está te falando isso ganha vinte e cinco, a academia devia se posicionar sobre isto, e está omissa, está omissa nesta confusão da burocracia da ciência e tecnologia brasileira. Obrigado. 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 Obrigado.